Turismo e aquarelo combinam? Oi pessoal, eu sou Renata Palheiras e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da cidade de Puebla, no México, através das aquarelas. Esse é um caderno de viagem de urban sketch que eu comecei a fazer lá no México e que eu tô completando agora durante a pandemia, com base nas fotos que eu tirei na viagem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa encantadora cidade de Puebla, que fica pertinho da capital da cidade do México. Dá pra fazer um bate-volta, tranquilo, ou se você quiser ficar hospedado lá alguns dias também vale super a pena. Então a gente vai começar fazendo aquarela da belíssima Catedral, que fica no Centro Histórico, e mais umas características da cidade. Fica até o final do vídeo que eu vou dar três dicas imperdíveis de onde ir em Puebla, fora dos locais tradicionais que os guias de viagem costumam indicar, tá bom? Então vamos acompanhar agora um pouco passo a passo dessa aquarela. Começando agora pela Catedral, a gente vai fazer duas vistas da Catedral, essa parte maior é a lateral da igreja e a menor é a parte frontal. Estou começando o desenho pelo nome, usando uma tipografia que eles costumam usar na azulejaria e nas peças de porcelana da cidade. Vocês vão ver muito sobre isso com essa fonte, né? E esse tom de azul, porque Puebla é muito conhecida exatamente por isso, pela sua porcelana e produção de azulejos. Na época, o México era esse reino da Espanha, né? Puebla foi responsável por produzir os azulejos que hoje a gente encontra nos prédios históricos da Senhora do México, por exemplo. E a cidade é linda, cheia de prédios e casinhas com uma fachada decorada de azulejos. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Você vai ver a vida típica do México. E eu fiz questão de colocar esses docinhos, que são os camotes de Santa Clara. São doces típicos da cidade, feitos a base de levinas. Tem a textura como se fosse uma balinha de gelatina, é bem legal. E é uma boa lembrança também para trazer. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o processo de pintura da aquarela. E para finalizar o vídeo, como eu prometi, vou passar algumas dicas de lugares para ir que não são tão óbvios assim quando a gente está fazendo um turismo muito rápido, quando a gente pega aquelas dicas principais da cidade. Então, andar por Puebla é um encanto a cada rua que a gente entra. Então, tem sempre uma surpresa, uma casa toda trabalhada nos azulejos, ou uma igreja, ou ainda a arte de rua. Então, eu separei esses três lugares, que você não pode deixar de ver, além dos pontos turísticos tradicionais da cidade. Então, esses lugarzinhos escondidos ou fora da rota tradicional, vamos ao primeiro. Essa é a Capela do Rosário. Ela fica dentro da igreja do Tempo de Santo Domingo. É um lugar lindíssimo, assim, você entrando na igreja, que também é bonita, ao lado do altar principal, né, você vai encontrar do lado esquerdo, se não me engano, é, deixa eu ver isso aqui. A entrada para a capela. É uma capela toda dourada, toda trabalhada. A talha é belíssima. Tem guias no local, se você quiser um tour, para contar um pouco da história da capela. Mas só de entrar já vale a pena. É realmente um espaço fantástico, assim. Para quem gosta de arte e de história da arte sacra, é fundamental a saída da Capela do Rosário. O segundo local que eu indico, tem a ver, claro, com esse ícone da arte e do México, que é a Frida. Esse é um mural que a gente vai encontrar em frente à Faculdade de Artes de Cuebla, e que mistura um pouco de Frida com a Senhora Morte, né. Então, a gente tem essa brincadeira da Frida, com lindos esqueletos. E é bem legal para tirar foto. Essa área também é bem bonita. E é caminho para outros forços turísticos da cidade. E em terceiro, eu destaquei a Biblioteca Palafoxiana, que fica do lado, no prédio do lado, ali na parte de trás da catedral da cidade. É escondidinho ali, mas dá para encontrar fácil no mapa. E é um encanto, assim. Para quem gosta de biblioteca de livro antigo que nem eu, é um deleite. E ainda para completar, ainda tem um retáculo no fundo da biblioteca, né. Então, assim, dá para visitar super tranquilo, porque eles deixam tirar foto. E ainda tem um áudio-guiazinho para quem quiser também, tá. E aí, você vê, são várias sessões, né, bem divididinhas, na biblioteca. E eu destaquei a parte de História da Arte. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero fazer outros vídeos nesse caderno. Eu ainda tenho mais alguns desenhos para terminar. E depois que eu terminar, eu faço um geral, mostrando o caderno todo. E a ideia é a gente publicar um livro, quem sabe, com esse material todo, tá bom? Até a próxima. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!